Dia de Sul-Americana, jogo da volta das quartas de final América e Fortaleza, ou melhor né, Fortaleza e América, festa muito grande na Arena Castelão E aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo todos os detalhes da partida, dentre The Sphawks Onde assistir o jogo caso você não vá, provável escalação, arbitragem e muito mais Esse jogo histórico pro Fortaleza que pode garantir uma vaga nas semispinais da Copa Sul-Americana Enfrentando o Corinthians, que já tá lá do outro lado só esperando o seu adversário Então é um jogo grandioso, vai ter festa completa lá na Arena Castelão Mais de 55 mil pessoas confirmadas para o confronto Então vamos deixar de enrolação, mas antes eu peço pra tu deixar o teu like Teu like ajuda pra caramba aqui o trabalho Se inscreve também, caso você não se inscreva, tá sempre acompanhando as informações do Fortaleza E segue a gente nas redes sociais que lá tem muito conteúdo sobre o Fortaleza Você vai ficar vendo lá os conteúdos que a gente traz lá Então bora deixar de enrolação e vamos pro pré-jogo O Fortaleza recebe o América nesta quinta-feira, dia 31 de agosto Quinta-feira histórica né, uma quarta de final de Copa Sul-Americana Que pode garantir uma semifinal pela primeira vez no Nordeste O jogo será às 19h na Arena Castelão Jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana Buscando esse feito inédito de um nordestino Que é chegar em uma primeira vez na semifinal da competição Com mais de 55 mil confirmados, tem muita festa No final do vídeo, eu nem expliquei isso no começo No final do vídeo eu vou deixar o vídeo que a equipe Mosaic postou lá no Instagram Com instruções do Mosaic Então se você vai pro jogo, fica até o final Que você vai ficar sabendo como vai ser as instruções do Mosaic Quando é a hora de levantar, quando não é Enfim, as bandeirinhas É isso, fica até o final do vídeo que eu vou deixar o trecho lá Do Instagram da equipe Mosaic Enfim, aonde vai passar né, caso você não vá pro jogo Transmissão exclusiva da Paramount Plus Então se você ir por algum motivo, vai trabalhar Porque tem gente que trabalha à noite né, enfim Por algum motivo não vai ao jogo Tem a transmissão exclusiva da Paramount Plus E vamos pros desfalques A gente tem desfalques importantes Caio Alexandre cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo Foi um pouco forçado né, já que tá meio que quase encaminhada essa vaga aí na semifinal né Dois gols de diferença Jogo perigoso né, aquele jogo de dois gols de diferença é sempre perigoso cara Porque se o adversário faz um gol no começo Acabou né, o jogo todo muito nervoso Qualquer vacilo pode ir pros pênaltis Enfim, pênaltis é perigoso O América já venceu o Red Bull Bragantino na Sul-Americana Nos pênaltis Então eles não vão desistir Apesar de que muita gente tá dizendo Ah, o América vai largar Não vai cara, não vai Não fica com esse pensamento não Que não vai Enfim, Pedro Rocha, Caleb e Hércules estão no DM O Caleb pode ser que volte ali no banco Mas eu acho muito difícil Mas tá aí Pendurados o Fortaleza não tem pra esse jogo Ou seja, todos os jogadores vão disputar a semifinal Pelo menos se não levaram o cartão vermelho né, pelo amor de Deus Enfim, a provável escalação Calma, a provável escalação do time Vai com o João Ricardo Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco Eu acho que o Pedro Augusto vai ganhar essa vaga no lugar do Caio Zé Welleson, Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero Essa é a minha provável escalação Acho que o Voivoda não vai inventar Vai colocar o Guilherme porque é um cara que sabe marcar mais Eu acho, não é um exímio marcador Mas ele sabe jogar na defensiva também E a gente não vai precisar desse ataque todo que é com o Machuca O Machuca vai estar disponível Mas eu acho que o Machuca só entra em caso ali de emergência O que eu espero não acontecer Mas enfim, essa é a minha provável escalação A arbitragem do jogo fica por conta do Felipes Gonzalez, chileno O assistente número 1 é o José Retamal, chileno também E o assistente número 2 é o Miguel Rocha, chileno também Trio chileno e o VAR fica por conta aí comandando o Carlos Orbe, colombiano Então é isso Jogo grande, jogo grandioso Festa, vai ter muita festa Chegue cedo, entre cedo, entre o mais cedo possível Porque pra festa ficar até mais bonita Enfim, é isso Agora fica com as instruções aí do Mosaico Da equipe Mosaico, né Enfim, até o próximo vídeo, valeu Salve, Nação Tricolor Foi Oso Salve, galera, que é a gente Rapaziada, a gente tá terminando aqui Tá a montagem das bandeirinhas Todo setor do estádio vai ter bandeirinhas Algumas bandeirinhas vão estar sim Outras bandeirinhas não Mas você chegou no estádio Pegou a bandeirinha Que abriu Se tiver dificuldade pode rasgar a fita Beleza? Você vê aqui Certo? O VG vai dar também algumas informações Importante, galera No setor superior central E Bossa Nova tem desenho Então é importante que não tirem do lugar, certo? Em hipótese alguma, tirem do lugar Como foi falado Em todos os setores vai ter bandeirinha Então se você chegar, sair Quando voltar Se você for pra outro lugar Vai ter bandeirinha também Então não tirem do lugar, certo? A festa vai começar Depois que o time entrar em campo Quando o time perfilar Ou ir na capela Todo mundo levanta a bandeirinha Fica balançando, certo? Após isso Vai ser cantado Vamos pra cima, Leão E pra terminar Fortaleza Eterno Amor Como foi pedido por muitas pessoas Justamente Concluído o que o VG tá falando É importante Não tremular a bandeira antes Sei que a galera tá empolgada Tem muita criança Mas não tremule antes Acabou o jogo Deixar a bandeira aqui Na cadeira Que a gente vai Recolher essas bandeiras A gente vai reutilizar Então é importante Deixa as bandeiras no lugar E aproveitando que o VG falou também Das músicas Em determinado momento Logo após Vai ter uma ola Com as bandeirinhas A gente vai também Que a galera escute Sai sempre aqui Da Superior Sul Então que a galera escute E é isso, rapaziada Vamos fazer uma bela festa amanhã Se Deus quiser A gente sai aí Com essa vitória Com uma semifinal Da Sul-Americana Obrigado 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 Obrigado